Fala, galera do nosso canal. Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta. Eu sou o Célio Cacheta. Ontem, na coletiva de imprensa, o TSE lançou o Plano de Segurança Sanitária. O que significa isso? São todas as ações que o TSE desenvolveu durante todos esses meses, com equipes médicas, pessoas gabaritadas. Foi feito em conjunto com a Sociedade Albert Einstein, com a Fiocruz, com o Hospital Sírio-Libanês. Só coisas de ponta, hospitais de ponta. E nessas reuniões, eles definiram estratégias para melhorar e diminuir a incidência de contaminação durante o processo de votação, que a votação não vai ser interrompida, todo mundo vai ter que ir lá votar ou justificar o voto. Aqui ele explica que, ao todo, são 95 mil locais, 400 mil sessões, mais ou menos 2 milhões de mesários vão trabalhar para a gente, 4 por sessão, mais ou menos 147 milhões de eleitores vão votar, e as sessões vocês podem ver que vão estar com uma quantidade de eleitores alta, 435 eleitores, o que exige mais ainda cuidado nesse dia. Quais são as medidas que já foram anunciadas pelo TSE para diminuir essa questão, esse problema do coronavírus? Exclusão da biometria, então o mesário não vai ser habilitado para votar por biometria. O horário de votação foi estendido em uma hora, era das 8h às 5h, agora é das 7h às 5h, e vai ter um horário preferencial para o pessoal acima de 60 anos para votar, que vai ser das 7h às 10h da manhã, ok? Essas são as primeiras propostas do TSE. Houve também, nós tivemos várias doações de empresas com relações a materiais de proteção para o mesário, já foram anunciadas em uma quantidade gigantesca, essas aqui são as empresas doadoras, desde já a gente agradece todas essas empresas que doaram, gratuitamente, claro, para esses materiais para as eleições. A apresentação do plano de segurança exige quatro premissas. Apesar da expectativa de queda, a gente sabe que vai ter a queda do coronavírus no período, mas a gente tem que saber que a transmissão se dá por pessoa não infectada, a transmissão se dá por contato de pessoa não infectada com secreções de outra infectada. Então a gente tem que tomar bastante esse cuidado, manter o distanciamento e proteger as pessoas que estão em grau de risco, beleza? Quais são as medidas para os mesários? Vai ter máscara de proteção, vai ter aquelas viseiras plásticas, aquelas famosas face shields, vai ter álcool em gel de uso individual para o mesário, álcool 70 para limpar as superfícies e aquela questão de distanciamento mínima de um metro dos eleitores e demais mesários, eles vão ter que estar a distância de um metro entre eles, beleza? Então vai ter todo esse armamento aqui, desses equipamentos para proteger o mesário, que a gente sabe que é um trabalho complexo, mas a gente conta com o trabalho de vocês porque não tem como deixar de fazer eleição. A eleição é uma conquista, a democracia é uma conquista e a gente está aqui para garantir a democracia e manter nosso país em evolução, beleza? Medidas para os eleitores. O eleitor vai ser obrigado a usar máscara para votar, inclusive se ele não tiver de máscara, ele não vai nem entrar no local de votação, ele vai ter que levar uma caneta própria para evitar pegar a caneta dos outros e se contaminar, álcool gel em todas as sessões e vai ter para limpar as mãos após a votação e álcool 70, e o distanciamento mínimo de um metro, beleza? Está entendido? Quem tiver febre ou for diagnosticado nos 14 dias anteriores à data de eleição, o dos mesários vai ser substituído, mas é claro que o mesário vai ter que mandar o laudo, beleza? Não vai ter medição de temperatura porque é uma questão orçamentária, financeira, muito difícil de costear essa questão de medição nos locais de votação, e luvas a gente não recomenda porque a luva, ela incomoda, a pessoa usa a luva e logo tira, não adianta nada, tá? O que a gente recomenda é a limpeza com álcool gel das mãos, né? Ou vai no banheiro do colégio e lava as mãos com água e sabão, beleza? Como é que ficou definido o planejamento para o fluxo de votação pelo TCE? Não deve haver contato físico entre o eleitor e o mesário, o eleitor apenas exibirá o documento, então ele vai se aproximar do mesário, mostrar o documento do lado da foto, depois o documento do lado da frente e também o título, e aí o mesário vai localizar esse eleitor no caderno de votação, tá? O eleitor deve usar o álcool gel antes e depois de votar, tá? A hora que ele entrar ele coloca o álcool gel, a hora que ele sai do local ele coloca o gel nas mãos. Só quem precisar deve exigir o comprovante de votação. Gente, o comprovante de votação pode ser obtido na outra semana, tranquilamente pelo site do TRE, tá? Então não fique pegando esse comprovante, porque aí a gente vai alimentar o contato físico, tá? A urna não erra, se você votou, ela registra seu voto, vocês não precisam se preocupar de ficar com esse comprovante. E o do TCE, do site, é melhor, porque ele garante a votação em todas as eleições. Esse comprovante pequenininho do dia da votação só garante a votação naquela eleição em si. Então é totalmente dispensável esse comprovante. Se você precisar, na outra semana você já pode pedir gratuitamente no site que você tira, é bem fácil. A gente tem uma série de cartazes que vão ser impressos também pelas equipes doadoras e serão enviadas para as zonas. Esse aqui, muito bacana, explicando o fluxo da votação. Então como que é? O eleitor entra na sessão e fica na frente da mesa, mostra o documento para o mesário, após o mesário ler em voz alta o nome, confirme quem que é você. E você, João Pedro da Silva? João Pedro da Silva? Sim. Guarda seu documento, limpa as mãos com álcool gel, depois você assina o caderno de votação. Depois que você assinar o caderno de votação, se precisar do comprovante de votação, o mesário vai te dar. Mas é o que eu te falei, não pede esse comprovante que é bobeira. Você pode obter ele, se precisar, como você nunca precisa, ele fica perdido lá na carteira à toa. Se precisar, você pode pegar ele no site na outra semana. Você vai até a urna, digita o número do candidato, vota, na saída passa o álcool gel. Esse vai ser o fluxo, essa vai ser a dinâmica da votação. Beleza? Mostra o documento para o mesário, o mesário lê em voz alta e identifica no caderno de votação. Então, você guarda o documento, limpa a mão, assina o caderno de votação, não pega o documento, se possível não pega, volta, limpa a mão de novo e sai do local. Beleza? Provavelmente em todos os cartazes do país inteiro deve ter portaria também, determinando que os eleitores, assim que eles votarem, saia dos locais de votação. Pelo menos aqui em Silvânia, se a juiz autorizar, se a doutora autorizar, assim que será. Para não evitar aglomeração lá dentro dos locais de votação. Outros cartazes de divulgação aqui, de distanciamento, evitar contato, né? Eu sei que é a festa da democracia, mas a gente tem que respeitar a situação que a gente vive e evitar o contato com as pessoas. Vota e vai embora para a sua casa. A ideia é essa, tá bom? Tem vários outros cartazes aqui, ó, que eles explicam, né? A questão da higiene, a questão de você usar a máscara e levar a sua própria caneta. É a campanha. Para votar, leve a sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Beleza? E outras campanhas para os mesários. No dia da votação, quem estiver fora do domicílio eleitoral, deve fazer pelo celular por meio do e-título. Se você não estiver na sua zona eleitoral, no seu município, você consegue justificar o voto pelo e-título, tá? Se não, você tem que ir até o local de votação ou justificar. Gente, mas se você não pode, não se arrisque, gente, a multa eleitoral é de R$3,51 para quem falta em eleição. Então, compensa você ir até um local de votação, correr risco de contaminação, correr risco de adoecer, por conta de R$3,51. Inclusive, essa multa pode ser gerada na internet, você não precisa ir no cartório e pode pagar no Banco do Brasil. Depois, a justiça eleitoral dá baixa automática. Então, você nem vai precisar ir no cartório para resolver esse problema dessa multa. Porque muita gente acha que a multa é altíssima e não é. É só R$3,51 por turno, beleza? Caso você queira justificar, vai ter um sistema chamado Justifica, que você vai poder justificar o voto também. Mas eu repito, a multa é barata. É mais fácil, às vezes, pagar a multinha do que resolver essa questão. Beleza? Eu gostei. Essas foram as medidas de segurança planejadas pelo TSE. Principalmente, essa questão do fluxo ficou boa. De momento algum, o mesário tocar em nada que pertence ao eleitor. Se o eleitor não levar a própria caneta, aí eu entendo que a justiça eleitoral vai ter que disponibilizar. Mas, assim, o ideal é que você leve a sua própria caneta. Beleza? Para assinar o caderno de votação. E não precisa desse comprovante. Esquece esse comprovante, gente. Depois vocês pegam. Beleza? Um abraço a todos vocês. Se puder, se inscreva em nosso canal.